E aí galera, beleza? Vamos aprender mais um pouquinho de música com o Jimi Hendrix. É muito bacana ver algumas coisas que ele trouxe para a música. Então é legal da gente aprender com nada mais nada menos o grande cara que revolucionou o mundo da guitarra. Primeiro, é o que eu falo, conheço o braço. É o meu jargão. Mas por que conheço o braço? Por quê? Ele está fazendo tudo muito em cima dos acordes. Ele começa essa brincadeirinha pensando aqui, ó. Dó, aí ele vai fazer a terça do Dó mais grave, ó. Dó, Mi, Fá, 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 Fim, Sol. E faz um cromatismo até chegar à quinta do Dó. Dó, tônica, terça, quarta, quarta, oito, aada, a quinta. Aí depois ele vai, ó, ele vai, ele fez. Sol, termina no Sol, exatamente quando ele troca do acorde do Dó para o Sol. Aí ele faz, ó. Sol, Dó, Fá, 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 Fá. Sol, que é a tônica do término desse riffzinho aqui no Sol. É, aí ele faz a terça do Ré, ó. Pé. Vai cair no Lá, e aí ele faz. Aí ele cai depois para o Lá maior, né? Então é tudo, ele faz a tônica. Aí depois até eu posso fazer. Tudo pensando tônica, terça, tônica, terça. É, é isso mesmo. Desculpa, me deu uma confusão aqui na cabeça. Começa na tônica, aí faz a terça, o batismo até chegar na quinta. Aí aqui a quinta já é a tônica do próximo acorde. Aí ele vai para a terça desse acorde, faz o batismo, vai chegar na quinta desse acorde, que essa quinta é a tônica do próximo acorde. Aí ele vai para a terça mais grave aqui, desse outro acorde. Caiu na quinta desse acorde, que é a tônica do outro. Aí Fá de novo. Tônica, terça, quarta, quarta, metade. E cai. Vem gravar. E aí Gatre. Pula. upa. Pula. Gatre. Fá de novo. Fá de novo. Fá de novo. Fá de novo. Sacou? Uma dica simples Mas aí é que eu falo de ter base Para poder sacar o que os caras estão fazendo É isso que é uma coisa que eu falo muito no curso Tem que ter base, tem que pegar as coisas Primeiro conhecer o desenho dos acordes Distribuir isso ao longo do braço Conhecer o braço Saber das notas Porque aí eu pego uma música como essa Que foi só um vislumbre do Jimmy Hendrix Que ele estava lá cheirando pra caramba Estava fumando maconha e não sei o que mais E aí veio o lance Não, não foi isso daí Foi sabe o que? Ele sentou o bumbum na cadeira E não foi por conta dos psicotrópicos Dos entorpecentes que ele usava Que ele chegou a esse som Não foi Foi, obviamente Houve uma inspiração Mas essa inspiração Veio através da transpiração De ele ficar Até chegar ao ponto de ele sacar Tônica E hoje, não esqueçam, 10 mil inscritos vai ter sorteio desse pedal aqui. E na descrição tem o link para o curso de guitarra online, que está chuchu, beleza? Um preço super acessível, com suporte do professor que sou eu. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.